A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal. A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da alta da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio da CEPLAG, da Secretaria Estadual de Fazenda e da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, prestando informações relativas ao requerimento número 1708 de 2023, que solicita a promoção da desoneração de impostos, taxas e contribuições incidentes sobre infraestruturas de telecomunicações nas áreas rurais, publicado em 29 de junho, 6 de junho e 20 de junho de 2023. Oficio da Sede e CEMIG, prestando informações relativas ao requerimento número 1710 de 2023, que trata da ampliação dos descontos especiais nas tarifas de energia elétrica aplicáveis às atividades de irrigação e aquicultura, publicado no Diário Legislativo, de 6 e 13 de julho de 2023. Oficio do DR de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 1715 de 2023, que trata de solicitação para que sejam viabilizadas obras de manutenção e pavimentação na rodovia que liga os municípios de Capitão Enéas e São João da Ponte, publicado no Diário Legislativo, de 13 de julho de 2023. Oficio do Ministério dos Transportes e da Agência Nacional de Transportes Terrestres, prestando informações relativas ao requerimento número 1719 de 2023, que solicita pedido de providência para que seja viabilizado no âmbito da renovação da concessão da Ferrovia Centro-Atlântica, a ligação ferroviária de Pirapora à Unaí. Oficio da CEINFRA, prestando informações relativas ao requerimento número 1722 de 2023, que trata da pavimentação da ligação entre os municípios de Cabeceira Grande e a BR 251, publicado no Diário Legislativo, de 6 de julho de 2023. Oficio da CEJUSP, prestando informações relativas ao requerimento 1972 de 2023, que solicita a instalação de delegacia rural na região do Alto Paranaíba e na região do Noroeste do Estado, publicado no Diário Legislativo, de 13 de julho de 2023. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designadas como relatores. Turno único, projetos de lei número 639, deputada Marli Ribeiro, e 642, de 2023, deputado Coronel Henrique. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei número 2103, de 2020, no segundo turno, de autoria do deputado Coronel Henrique, que cria o Programa Estadual de Incentivo aos Consórcios Intermunicipais Agropecuários, denominado Programa Minas Forte. A presidência avocou para ser a relatoria da matéria e passa a emitir o parecer. A proposição e análise de autoria do deputado Coronel Henrique cria o Programa Estadual de Incentivo aos Consórcios Intermunicipais Agropecuários, denominado Programa Minas Forte. Aprovado o primeiro turno na forma do substitutivo número 2, retorna agora o projeto a esta comissão para dela receber e aparecer para o segundo turno. Os termos do artigo 102, parágrafo 9, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. Segue a anexa redação do vencido, que é parte deste parecer. O projeto em tela pretende instituir o Programa de Incentivo à Criação de Consórcios Intermunicipais Agropecuários no Estado, para tanto estabelece conceitos, diretrizes para a execução do programa e objetivos da criação de consórcios do tipo conceituado. Propõe ainda o recolhimento pelo Estado da equiparação entre associações micro-regionais de municípios com os consórcios intermunicipais, com vistas a facilitar e agilizar a formação dessas entidades. A proposição foi aprovada no primeiro turno, da forma do substitutivo número 2, que, além de aprimorar a matéria, busca alinhá-la às normas legais vigentes sobre esse tema. Como tivemos a oportunidade de analisar no primeiro turno, o Estado ainda não conta com diretrizes legais específicas que direcionem a atuação da administração estadual em sua necessária interação com os consórcios intermunicipais agropecuários. Ademais, destacamos o foco principal da atenção dos consórcios intermunicipais, que é a estruturação de serviços de inspeção municipal. Lembramos que a atuação individual dos municípios nesse campo está limitada pelos custos de instalação e de operacionalização de um SIM. Porém, apesar de não ser tarefa simples, mesmo para um consórcio intermunicipal, a união de esforço e o rateio de custos passa a ser uma alternativa plausível para as administrações municipais que percebam a necessidade de desenvolvimento do mercado formal de produtos agropecuários e agroindustriais com fator importante na geração de emprego e renda nos seus territórios. Como não ocorrer fatos novos, que justificam a alteração do conteúdo da nossa avaliação anterior, somos pela manutenção do texto aprovado em plenário no primeiro turno. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 2103 de 2020, em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o parecer. Incerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, a palavra do deputado coronel Henrique. Senhor presidente, deputado Raul Belen, deputado Alude Falcão, esse projeto, como pela última vez, ele passa nessa comissão, e pelo histórico, eu estou relembrando aqui o histórico desse projeto, entrei com esse projeto de lei em 2020, porque ele é fruto de um decreto, um decreto da ministra, da então ministra da Agricultura, Tereza Cristina, de outubro de 2019, que abriu essa possibilidade que os municípios se organizassem em consórcios para viabilizar o fortalecimento da inspeção de produtos de origem animal no âmbito municipal. Para fins de esclarecimento, os produtos de origem animal são inspecionados, é possível inspeção por três entes federativos, a inspeção municipal, a inspeção estadual e a inspeção federal. A inspeção para o município, às vezes, torna-se muito cara a necessidade de contratação de médico veterinário, contratação de laboratório, estrutura de veículos, e isso, às vezes, impede que o município tenha o seu serviço de inspeção próprio. E consequência natural disso é levar o produtor e a sua agroindústria para a clandestinidade. Você não tem o serviço de inspeção municipal, aí existe uma queijaria no município, existe um produtor de mel, existe um manipulador de carne, um produtor de linguiça, que não vai ter inspeção municipal, ele não tem condições, naquele seu estabelecimento, de ter uma inspeção estadual e nem federal, ele parte para a clandestinidade. Essa iniciativa do governo federal surgiu justamente quando, numa reunião ministerial, o então presidente Jair Bolsonaro mostrou um vídeo em que um vendedor lá chorando mostrava que ele tinha diferentes produtos de origem animal sendo comercializados e a fiscalização apreendia, justamente porque ali tinham diferentes produtos que tinham somente o selo de inspeção municipal. E se você, deputada Lúdi Falcão, tem um produto inspecionado lá em Patos de Minas, que tem o serviço de inspeção municipal de Patos de Minas, ele só pode ser comercializado em Patos de Minas. Na cidade ao lado, ele já não pode ser comercializado. Então, com essa determinação do presidente da República, o Ministério da Agricultura estudou essa situação e, a partir de então, existe a possibilidade que os municípios se organizem em consórcio e, dentro desse consórcio, cria-se uma área livre de comércio. Então, dentro do consórcio, os municípios rateiam o custo para a implantação desse serviço de inspeção municipal e, dentro daquela área do consórcio, os municípios, tendo o serviço de inspeção municipal, podem comercializar nos municípios vizinhos e ganham um prazo de três anos para se cadastrar num sistema federal e podendo comercializar no âmbito federal. A legislação era muito nova e é muito nova ainda. Nós entramos com esse projeto de lei em 2020. ele foi aprovado aqui em primeiro turno em 2022, foi para plenário e, agora, senhor presidente, fico muito feliz com o parecer de vossa excelência. Ele sai dessa comissão bastante aperfeiçoado e tenho certeza que essa comissão fortalece essa visão no Estado de Minas Gerais para que os 853 municípios possam continuar fortalecendo os nossos consórcios. Eu conclamo os deputados dessa Casa para que fortaleçam esses consórcios voltados para os produtos de origem animal. Eu, já em 2020, fiz a indicação de veículos para cinco consórcios intermunicipais agropecuários, possibilitando que o médico veterinário que inspecione esses diferentes municípios tenha condição, tenha logística para fazer essa inspeção garantindo segurança alimentar, alimentos de qualidade para que a nossa população tenha acesso a um alimento seguro, de qualidade e, principalmente, para que aqueles pequenos municípios possam trazer para a legalidade aquele pequeno produtor que agora pode comercializar o seu produto com um selo de inspeção, emitir nota fiscal, aquilo gera mais receita para o município, aumentando geração de renda, geração de divisas para o Estado e para o Brasil como um todo. Portanto, encaminho sim para o projeto de lei e agradeço ao presidente esse parecer. Muito obrigado, deputado, coronel Henrique, satisfação em poder relatar o projeto de vossa excelência com tamanha importância para o nosso Estado, especialmente para todos os municípios e os produtores rurais. Continuo em votação o parecer as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. passamos agora ao projeto de lei de número 3.456 de 2022, no primeiro turno de autoria do deputado coronel Henrique, que dispõe sobre a criação do programa estadual de incentivo aos produtores rurais. Vamos corrigindo aqui. Deputado, de autoria do deputado Tiago Cota. Vamos lá. retificando. Retificando, projeto 3456 de 2022. Dispõe sobre a criação do programa estadual de incentivo aos produtores rurais atingidos pelas chuvas e da outras providências. Autoria do deputado Tiago Cota. A presidência designou a deputada Lúdia Falcão, relatora da matéria e indaga se está em condições de emitir seu parecer. Perfeitamente, presidente. Relatório. De autoria do deputado Tiago Cota, o projeto de lei em análise dispõe sobre a criação do programa estadual de incentivo aos produtores rurais atingidos pela chuva e da outras providências. Distribuída a Comissão de Constituição e Justiça de Agropecuária e Agroindústria e de Fiscalização Financeira e Orçamentária, a proposição foi apreciada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça, concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número um que nos apresentou. Vem agora o projeto a este órgão colegiado para dele receber parecer, conforme dispõe o artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 9 do regimento interno. Fundamentação. O projeto de lei e análise pretende instituir o programa estadual de incentivo aos produtores rurais atingidos por desastres naturais de forma a apoiar a recuperação econômica provocada pelos danos causados à sua produção. Como instrumento para alcançar esse objetivo propõe a isenção do imposto sobre operações relativas às circulações de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação ICMS durante a vigência da situação de emergência decretada pelo município e abertura de linhas de crédito com juros de até 0,5% por intermédio do Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais BDMG. Em seu parecer, a Comissão de Constituição e Justiça levantou óbvios jurídicos às pretensões da proposição, apesar de reconhecer a importância desse tipo de políticas para o setor agrícola. Em face tanto da exposição costumeira dos empreendimentos às intempéries naturais quanto da elevada dependência da economia do Estado em relação à atividade rural. De fato, consideradas as ocorrências da seca na região cafeira do sul de Minas nos últimos anos, seguidas de geadas nas mesmas áreas, os recorrentes prejuízos de agricultores do norte de Minas, vitimados por estiagens severas, as enchentes em grandes áreas urbanas impermeabilizadas que eventualmente atingem lavouras nas margens de rios, as chuvas de granizos, entre outras tantas eventualidades que impactam empreendedores rurais, é de grande importância que o poder público desenvolva estratégias de apoio aos agricultores atingidos por elas. Corrobora esse entendimento o fato de que a grande maioria das lavouras no Estado e no país é conduzida sem o financiamento rural e, portanto, não conta com seguro agrícola. Como providência compensatória às impossibilidades jurídicas dos mecanismos pretendidos, a CCJ sugeriu em seu substitutivo número um a intervenção em dois importantes diplomas legais. a primeira na lei que cria o Fundo de Desenvolvimento Rural, FUNDERU, de forma a introduzir o atendimento e a recuperação econômica de produtores rurais atingidos por desastres naturais. Entre seus objetivos, a segunda na lei que instituiu a política estadual de prevenção e combate a desastres decorrentes de chuvas intensas, determinando como competência do Estado a adoção de mecanismos para redução de carga tributária incidente sobre a atividade e insumos destinados a produtores e avaliação do BDMG sobre a possibilidade de oferecer linhas de crédito subsidiada ambos os benefícios para que atuam em áreas que tenham sido atingidas por desastres naturais. Apesar de concordarmos com a argumentação e as providências propostas pela comissão precedente a lei do Funderru deixa claro que em relação a esse diploma a medida é insuficiente isso porque diante das situações de urgência climática ou do nível de dano para elas provocado nas propriedades e frequentemente baixa capacidade econômica financeira dos produtores afetados o financiamento reembolsável previsto para aplicação dos recursos do fundo não se viabilizaria determinada essa impossibilidade de atendimento a lei oferece ainda a possibilidade de aplicação de recursos não retornáveis essa alternativa no entanto é limitada a utilização exclusiva de recursos provenientes de adoções contribuições ou legados de pessoas físicas ou jurídicas públicas ou privadas ademais a referida alternativa de liberação de recursos com poucas exceções não estará apta ao atendimento de casas em quantidade necessária diante da extensão do território de Minas Gerais e suas estruturas fundiárias basta lembrar que segundo o censo agropecuário de 2017 realizada pelo IBGE o estado contabiliza cerca de 607 mil estabelecimentos rurais dos quais mais de 440 mil são elegíveis como de agricultura familiar há de se levar em conta ainda que os efeitos reais da mudança do clima derivados do aquecimento global recrudecerão as citadas emergências climáticas ou os eventos climáticos extremos ao longo dos próximos anos e décadas e que a agropecuária deverá ser o setor econômico mais exposto e fortemente impactado nesse contexto além de excluir a trava que só permite o uso de recursos de doação de a proposta entendemos que duas novas modalidades de aplicação de recursos devem ser acrescentadas de forma a conferir a agilidade abrangência e modernidade necessária ao referido fundo a primeira seria a possibilidade de subvenção econômica a doação de práticas agrícolas conservacionistas em circunstâncias hidrográficas tecnicamente delimitadas com o intuito de mitigar efeitos de mudanças climáticas e eventos climáticos extremos por meio da indução de melhorias ambientais a segunda já prevista em outros fundos da mesma natureza como o FIDRO e o FECAFÉ seria a permissão de uso de recursos do FUNDERU para compartilha financeira assumida pelo Estado em operações de crédito ou de instrumentos de cooperação financeira sempre com base em definições do grupo coordenador do Conselho Estadual de Políticas Agrícolas CEPA ou seja em previsão legal específica ante as colocações acima descritas sugerimos em substitutivo a seguir apresentado nova proposta de intervenção na lei do FUNDERU com o objetivo de conferir eficazes ações governamentais que lançem mão desses instrumentos no futuro conclusão pelo exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei 3456 de 2022 em primeiro turno na forma do substitutivo número 2 a seguir redigido substitutivo número 2 acrescenta-se dispositivo a lei 11744 de 16 de janeiro de 1995 que cria o Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural e a lei número 15660 de 6 de junho de 2005 que institui a política estadual de prevenção e combate a desastre decorrente de chuvas intensas nossa senhora grande em discussão o parecer para discutir com a palavra a deputada Lúdi Falcão presidente eu fiquei extremamente lisonjeada em receber esse projeto para ser relatora de iniciativa do nosso querido deputado Thiago Cota eu venho da região Alto Paranaíba noroeste o ano de 2021 e 2022 nós sofremos muito com as chuvas na nossa região atingindo agricultura familiar agricultores que produziam para o seu consumo e também para a sua subsistência nós em 2021 sofremos também muito ali no Alto Paranaíba com as deadas e sabemos da importância da criação desse FUNDEU nós sabemos também conforme descrito aqui no relatório que os valores que estavam sendo obtidos no FUNDEU através de doações eles são insuficientes para manter essa essa garantia essa proteção para os nossos agricultores atingidos com os desastres naturais e hoje nós temos a possibilidade com essa mudança dessa lei de fazer que o Estado aporte recursos financeiros para os nossos agricultores e nós sabemos o quanto isso melhora a condição desses agricultores que sofrem com esse desastre e também nesse mesmo relatório nós somos a favor de fazer com que as linhas de créditos para esses agricultores que sofrem com esse desastre sejam feitas então essa medida autorizativa junto ao governo do Estado através dos recursos provenientes do BDMG sejam ofertados a esses agricultores que tanto necessitam então nós vemos aqui duas linhas uma linha de incentivos aos agricultores e uma desburocratização desse fundo então eu sou aqui extremamente favorável a esse parecer que nós relatamos agora e eu tenho certeza que essa comissão como também o consenso dessa casa estão de mãos dadas para fazer com que a agricultura familiar seja cada vez mais protegida e consequentemente mais incentivada para que eles possam de fato fomentar a agricultura em todo o nosso Estado de Minas Gerais então nós estamos aqui protegendo a todos aqueles mineiros que vivem da subsistência da agricultura familiar então eu agradeço muito obrigada obrigado deputada Lúdia Falcão parabenizamos vossa excelência pelo excelente parecer nesse projeto do deputado Tiago Cota que a partir do parecer de vossa excelência passa a ser ainda mais completo e abrangente se tratando do tema funderúr que eu acho que é uma das questões mais importantes que desde o início desse mandato essa comissão vem debatido fizemos a visita à Secretaria de Estado de Agricultura Pecuária e Abastecimento o próprio secretário nos relatou da importância de se criar um fundo como esse então nós entendemos que neste momento essa comissão entrega para o primeiro passo a plenário um projeto extremamente relevante como a senhora colocou aqui aos nossos produtores rurais especialmente os pequenos produtores rurais que sofrem com as intempéries do clima às vezes muita chuva às vezes falta dela às vezes o excesso de frio com as geadas e sabemos que são pessoas que se perder a sua plantação dificilmente conseguirão se alavancar para uma próxima temporada então é importante que o Estado entre com esse apoio é importante que os nossos mecanismos de fomento como o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais também apoie com taxas que sejam justas para esse tipo de situação ontem nós tivemos a felicidade de estarmos junto ao governador Romeu Zema no lançamento do plano safra pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais que esse ano através do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais nós teremos um valor tanto do plano safra quanto do Funcafé de quase 700 milhões de reais um valor bastante expressivo aportado pelo banco e nós esperamos que os produtores rurais de Minas Gerais tenham acesso a essas linhas especialmente numa linha que eu pude observar que é nova para o BDMG que é a construção de silos nós que sabemos que o produtor de grãos é bastante afetado às vezes pela falta de condição de armazenagem dos seus grãos e isso acaba impactando muito a questão do preço a questão das exportações e acaba que o produtor rural tem que entregar o produto às vezes pela falta de condição de armazená-lo muito aquém do seu custo de produção e isso afeta a cadeia como um todo então eu queria mais uma vez parabenizar a vossa excelência e toda essa comissão pelo trabalho que vem realizando continua em discussão encerra-se a discussão em votação o parecer as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o parecer passa-se a segunda fase da ordem da ordem do dia que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário projeto de lei número 361 de 2023 em turno único de autoria do deputado Jean Freire que declara de utilidade pública a associação comunitária de desenvolvimento rural do LUFA ACDRL com sede no município de Novo Cruzeiro o relator da matéria deputado doutor Maurício opina pela aprovação do projeto na forma original em discussão o projeto encerra-se a discussão em votação o projeto de lei pelo processo nominal como vota a deputada Lúdi Falcão favorável presidente como vota deputado coronel Henrique meu voto é sim senhor presidente deputado Raul Belém vota sim aprovado com os votos do deputado Raul Belém deputado coronel Henrique deputada Lúdi Falcão projeto de lei número 439 de 2023 em turno único de autoria do excelentíssimo deputado Tadeu Martins Leite presidente dessa casa que declara de utilidade pública a associação comunitária Guerreiros da Paz com sede no município de Urucuio na condição de relator da matéria opinei pela aprovação do projeto na forma original em discussão o projeto não havendo oradores para discutir encerra-se a discussão em votação o projeto de lei pelo processo nominal como vota deputada Lúdi Falcão pela aprovação presidente como vota deputado coronel Henrique meu voto é sim senhor presidente deputado Raul Belém vota sim projeto aprovado aprovado projeto projeto de lei 493 de 2023 em turno único de autoria do deputado Marquinhos Lemos que declara de utilidade pública a associação dos pequenos produtores rurais de Cacimbas com sede no município de Monte Azul a presidência designou relatora da matéria deputada Marli Ribeiro que opinou pela aprovação do projeto na forma original em discussão o projeto não havendo oradores inscritos encerra-se a discussão em votação o projeto de lei pelo processo nominal como vota deputada Lúdi Falcão pela aprovação presidente como vota deputado coronel Henrique meu voto é sim senhor presidente deputado Raul Belém vota sim aprovado o projeto projeto de lei número 495 de 2023 em turno único de autoria do deputado Marquinhos Lemos que declara de utilidade pública a associação de pequenos produtores rurais da comunidade de larga com sede no município de Monte Azul a presidência designou relatora da matéria a deputada Marli Ribeiro que opinou pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da comissão de constituição e justiça em discussão o projeto não havendo oradores encerra-se a discussão em votação o projeto de lei pelo processo nominal salvo emenda deputada Ludi Falcão pela aprovação presidente deputado coronel Henrique meu voto é sim senhor presidente deputado Raul Belém vota sim aprovado o projeto agora passaremos para a votação da emenda número 1 da comissão de constituição e justiça pelo processo nominal como vota deputada Ludi Falcão sim pela aprovação presidente como vota deputado coronel Henrique meu voto é sim senhor presidente deputado Raul Belém vota sim aprovado o projeto e a emenda número 1 ao projeto projeto de lei 639 de 2023 em turno único de autoria deputado Ricardo Campos que declara de utilidade pública a associação dos pequenos produtores da Santa Rita com sede no município de Varzelândia a presidência designou relatora da matéria deputada Marli Ribeiro que opinou pela aprovação do projeto na forma original em discussão o projeto encerra-se a discussão em votação o projeto de lei pelo processo nominal deputada Ludi Falcão como vota pela aprovação deputado coronel Henrique meu voto é sim senhor presidente deputado Raul Belém vota sim aprovado o projeto projeto de lei número 642 de 2023 em turno único de autoria do deputado Ricardo Campos declara de utilidade pública a associação comunitária de Campo Redondo com sede no município de Varzelândia a presidência designou relatora da matéria deputada Marli Ribeiro que opinou pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da comissão de constituição e justiça faço uma retificação no projeto 642 de 2020 2023 que a autoria do deputado coronel Henrique desculpe perdão a relatoria da matéria do deputado coronel Henrique que opinou pela aprovação do projeto com a emenda número 1 da comissão de constituição e justiça em discussão o projeto encerra-se a discussão em votação o projeto pelo processo nominal como vota deputada Ludi Falcão pela aprovação como vota deputado coronel Henrique meu voto é sim senhor presidente deputado Raul Belém vota sim aprovado o projeto em votação a emenda número 1 pelo processo nominal como vota deputada Ludi Falcão pela aprovação como vota deputado coronel Henrique meu voto é sim senhor presidente deputado Raul Belém vota sim encerra-se a discussão perdão aprovado a emenda requerimento requerimento número 2463 de 2023 em turno único de autoria do deputado coronel Henrique requer seja encaminhado ao ministério desenvolvimento agrário e agricultura familiar pedido de providências para adoção imediata de uma tarifa externa comum de 12% para produtos lácteos importados do Mercosul com o objetivo de frear a redução do preço do leite ao produtor brasileiro uma vez que o aumento das importações de leites e derivados de países como Argentina e Uruguai em quase três vezes o volume comparado ao mesmo período do ano passado vem pressionando as margens do setor que prevê uma forte crise em votação o requerimento para encaminhar com a palavra o deputado coronel Henrique senhor presidente esse requerimento eu acredito que seja um grito de socorro para os nossos produtores de leite é um tema que o nosso secretário de agricultura pecuária e abastecimento o Tales nós discutimos isso aqui bastante no encerramento do semestre no Assembleia Fiscaliza momento em que eu já tinha feito esse requerimento e alertando mais uma vez nesse primeiro semestre desse desgoverno nós já tivemos mais importação de produtos lácteos três vezes mais do que em todo o período do governo federal anterior essa importação sendo feita do Uruguai e da Argentina e por que não dizer também de leite da Nova Zelândia que usa Uruguai e Argentina para atravessar esse leite que é importado na Nova Zelândia e isso impacta diretamente o nosso produtor de leite e quando a gente fala do nosso produtor de leite nessa mesa em que nós temos uma representante da nossa cidade maior produtora de leite do Brasil Patos de Minas maior bacia de leite de Minas Gerais que é a maior bacia leiteira do Brasil quando nós estamos falando de produção de leite que impacta nós estamos falando do pequeno produtor porque as pessoas a produção o grande ele não sente quem sente no bolso quem tem que abandonar a sua produção eu digo senhor presidente que não é nem o pequeno é o médio porque o pequeno que usa aquilo ali para sobrevivência que tem uma vaquinha duas vaquinhas ele vai continuar tirando o seu leite mas aquele que tira o leite para criar sua família como renda ele não dá conta por quê? porque o preço ele não acompanha os custos de produção porque o mercado coloca o leite importado os laticínios não devolvem para o produtor os custos de produção e as pessoas começam a sair do ramo e quando uma pessoa sai do ramo de produção de leite não é como sair do ramo de produção de milho por exemplo quando você deixa de plantar uma lavoura de milho você planta ela na próxima safra daqui seis meses ou daqui na safrinha e você recupera a produção quando a pessoa sai da produção de leite vende a sua vaca leiteira para o vizinho ou vende para o corte para retomar a produção leiteira para uma bezerra virar vaca para uma vaca parir e voltar da leite nós temos pelo menos 36 meses para ver uma retomada da produção leiteira então isso o governo federal que desmembrou o nosso ministério da agricultura pecuária e abastecimento que conversava tão bem e que para criar vagas para acordos políticos que aumentamos de 23 ministérios para 37 ministérios atendendo interesse de desenvolvimento agrário tirando essa política pública de um único local talvez esteja precisando saber melhor o que que significa a produção leiteira e aqui em Minas Gerais nós temos que liderar esse processo então essa comissão senhor presidente como a comissão de agropecuária e agroindústria eu fiz esse requerimento numa ação desesperada colocando essa proposta da criação desse imposto de 12% para tentar frear e para tentar compensar que esses produtos importados ganhem essa taxação para que não faça uma competição predatória com os nossos produtos do mercado interno portanto encaminho sim a essa proposta desesperada do nosso produtor de leite que no último final de semana fez uma reunião de todas as cooperativas de produtores de leite e fez esse apelo o produtor de leite pede socorro e a comissão de agropecuária e agroindústria e eu como presidente da frente parlamentar em defesa do produtor de leite do estado de minas gerais me solidarizo a todos os produtores de leite e não iremos nos calar pois a nossa arma aqui na assembleia legislativa é a nossa voz e daremos voz a vocês produtores de leite do estado de minas gerais muito obrigado senhor presidente para encaminhamento presidente com a palavra deputada Lute Falcão eu não poderia deixar de te parabenizar coronel Henrique sempre com boas atitudes em favor do nosso povo do agro e parabenizar mais uma vez pelo requerimento 2463 é de suma importância que essa comissão trabalhe para proteger os produtores de leite como o senhor bem disse o médio produtor é aquele que mais sofre esses produtores que trabalham de segunda a segunda todos os dias com extrema dedicação e não são valorizados dia 28 aconteceu em Abaité o SOS leite onde eles colocaram o termo balde cheio bolso vazio não as importação as importações de leite em pó pelo Brasil eu recebi esse convite mas eu não pude estar presente porque eu já tinha compromissos firmados anteriormente com a vinda do nosso vice-governador Apatos de Minas mas de toda forma eu estou aqui falando que eu estou inteiramente junto com o senhor nesse requerimento e ao lado também desses produtores de leite porque o que está acontecendo no cenário federal com essa abertura dessas importações do Uruguai também da Argentina não podem acontecer então faz-se muito necessário o seu requerimento para proteger os nossos produtores de leite e nós estaremos juntos coronel nessa defesa muito obrigada fiquem com Deus agradeço deputado coronel Henrique deputada Lúcia Falcão pelas manifestações em defesa do produtor de leite que de fato enfrenta um momento muito difícil pela visão deturpada nesse caso específico do governo federal em relação as importações de leite em pó nós sabemos que somos produtores que tem uma condição de atender toda a demanda do mercado nacional sabemos dos altos custos de produção do leite brasileiro e consequentemente essa essa política de desequilíbrio tem gerado aí uma dificuldade grande para o setor especialmente para os pequenos como vocês dois colocaram muito bem aqui que fica difícil de continuar e uma vez parando é muito complicado de voltar então nós fazemos aqui uma força conjunta ao requerimento do deputado coronel Henrique que ele possa ser respondido de forma positiva para que haja aí um equilíbrio em relação a questão leiteira no nosso país continuamos em votação o requerimento as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado o requerimento requerimento número 2746 de 2023 em turno único de autoria do deputado coronel Henrique que requer seja encaminhado ao governador do estado ao instituto mineiro de gestão das águas e ao conselho estadual de recursos hídricos pedido de providência para alteração do decreto 47705 de 4 de setembro de 2019 e da deliberação normativa 76 de 19 de abril de 2022 com o objetivo de atender a solicitação feita pelo sindicato rural de montes claros quanto aos processos de renovação de autorga de direito de uso de recursos hídricos com o fim de garantir a produção agropecuária nessa região do norte de minas que precisa da água como principal insumo para manutenção dos pequenos empreendimentos que garantem emprego e renda a um grande número de pessoas em votação para encaminhar senhor presidente para encaminhar passo a palavra ao deputado coronel Henrique senhor presidente eu não posso abdicar de falar algumas palavras também sobre esse requerimento primeiro dizer que estive no final do mês de junho na abertura da Expo Montes lá em Montes Claros quando recebi a demanda lá do sindicato rural e já posteriormente tive uma reunião com o Toninho presidente da FAENG e já recebi a boa notícia de que algo foi feito de algo foi feito esse requerimento vai caminhar junto e que algo foi feito para essa demanda nossa para que houvesse uma sensibilidade do IGAM com relação aos critérios do uso da água do lençol freático lá no norte de Minas eu gostaria de compartilhar com vocês dois especialmente nós três eu de Barbacena o Raul de Araguari e a Lude de Patos de Minas compartilhar uma experiência que eu sempre que eu vou ao norte de Minas quando eu retorno eu gosto sempre de compartilhar isso porque só indo ao norte de Minas passando lá alguns dias e vivenciando junto ao produtor nós jamais saberemos a importância da água para quem é do norte de Minas porque só quem é do norte de Minas sabe o valor da água nós não sabemos nós não temos a percepção da importância da água a água faz parte da vida e da cultura das pessoas do norte de Minas quando nós conversamos qualquer assunto no norte de Minas a água faz parte você vai conversar sobre tecnologia você vai conversar sobre genética você vai conversar sobre qualquer tema a água permeia qualquer temática então quando nós vemos a legislação e essa legislação especificamente ela cria uma série de amarras eu acho que necessárias e acho interessante que essa legislação ela visa preservar a água para gerações futuras e aí eu ouvi deles lá o seguinte foi deputado mas eles vão destruir as gerações do presente eles vão matar as gerações do presente eles vão impedir que a gente tenha acesso a água hoje para guardar essa água para o futuro então e se o futuro não vai acontecer vão matar o nosso acesso a água hoje então esse requerimento ele visa que exista uma sensibilidade isso tem que ser discutido amplamente eu falo que todos os técnicos engenheiros agrônomos engenheiros ambientais geólogos todos que não são do norte de Minas eu falo que deveria ter uma banca deveriam ser técnicos que tivessem nascido no norte de Minas as pessoas tem que ter o DNA do norte de Minas para entender a problemática da água do norte de Minas eu digo que não vale só o diploma não vale só a especialização a pessoa tem que ter no DNA essa preocupação do norte de Minas então eu antes de terminar esse encaminhamento senhor presidente só para não me alongar e pedir a palavra novamente eu gostaria também de abordar um outro tema que faz parte de temas dessa comissão essa semana segunda-feira dia 31 nós fomos surpreendidos com uma invasão de terra novamente nas terras da Embrapa em Petrolina dia 31 segunda-feira mil e quinhentas famílias invadiram novamente as terras de pesquisa da Embrapa em Petrolina em Pernambuco e alegaram que o desgoverno descumpriu acordos com o MST então esse desgoverno que faz acordos com o MST teve que fazer novos acordos ministros de estado pousaram lá em Pernambuco para fazer com que o MST essa entidade que atualmente tem um poder incrível no Brasil pudessem abandonar essas terras produtivas da Embrapa e permitisse ao presidente que a Embrapa possa realizar lá o AgriShow demonstrações lá no semiárido para que os produtores tenham acesso à tecnologia porque o MST ameaçava esse evento que a Embrapa difunde tecnologia para a produção no semiárido então nós não podemos admitir que isso volte a acontecer nós temos que estar atentos na semana passada eu estava em Viçosa durante a semana do fazendeiro e tive a oportunidade de ir em um evento lá da FAENG em que a FAENG inaugurava o seu escritório regional lá dentro da Universidade Federal de Viçosa no momento que estávamos lá tivemos a oportunidade de monitorar um movimento que acontecia na região entre Governador Valadares e Tio Plotone um movimento que a Polícia Militar imediatamente foi avisada que naquele dia estavam comemorando o Dia do Trabalhador Rural e felizmente ficaram só na comemoração do Dia do Trabalhador Rural e mais uma vez não tivemos invasão de terra em Minas Gerais mas fruto da vigilância fruto do trabalho preventivo das nossas forças de segurança então reforço aqui a ação vigilante nesse nosso retorno da Comissão de Agropecuária e Água Indústria nesse segundo semestre estamos atentos ontem acompanhamos no Congresso Nacional lá o depoimento do antigo ministro do GSI sobre as invasões de terra no âmbito federal Minas Gerais não está fora desse cenário mas essa comissão sempre estará muito atenta a isso parabenizo a deputada Lúdi Falcão por essa lembrança desse manifesto que tivemos em Abaité eu também fui convidado agradeço o Nidelson lá pelo convite da FECO Agro para que pudéssemos comparecer mas outros compromissos lá também na Semana do Fazendeiro me impediram de comparecer e foi muito bem lembrado esse lema balde cheio mas bolso vazio espero que esse requerimento em que nós solicitamos 12% de imposto nos produtos importados do Uruguai e da Argentina seja aceito pelo governo federal para que cesse essa covardia com o produtor de leite em Minas Gerais muito obrigado senhor presidente encaminho sim para o requerimento em votação requerimento as deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram aprovado sobre a mesa os pareceres de redação final dos projetos de lei 3775 de 2022 e 362 de 2023 em discussão os pareceres inserce a discussão em votação os pareceres as deputadas e os deputados que eu aprovo permaneço como se encontram aprovados os pareceres de redação final passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento a discussão e a votação de proposição da comissão sobre a mesa requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes deputado que subscreve requer a voz excelente nos termos do regimento interno seja realizada audiência pública para debater a importância das feiras livres para o estado de Minas Gerais preferencialmente na primeira quinta-feira do mês às 10 horas tendo em vista a realização mensal de feiras de pequenos produtores rurais agricultura familiar no espaço democrático José Aparecido de Oliveira em parceria com a empresa de assistência técnica de extensão rural do estado de Minas Gerais em votação requerimento os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado sobre a mesa requerimento do deputado Ricardo Campos o deputado que subscreve requer a voz excelente nos termos do regimento interno seja realizada audiência pública conjunto com a comissão de participação popular e a comissão de assuntos municipais e regionalização para debater com os produtores rurais com os agricultores familiares e com representantes do governo federal o plano safra 2023-2024 cujos recursos da ordem de 364 bilhões vão apoiar a produção agropecuária nacional de médios e grandes produtores rurais até junho de 2024 e o plano safra da agricultura familiar que destinará 71,6 bilhões ao crédito rural para agricultura familiar para safra 23-24 em votação requerimento os deputados que aprovam permaneçam como se encontram aprovado requerimento de autoria do deputado Leleco Pimentel deputado que se subscreve requer a vossa excelência nos termos de rendimento interno seja realizada audiência pública para debater acerca do lançamento do plano safra 23-24 e realizar um balanço em relação ao período anterior acho que está prejudicado esse requerimento pela aprovação do anterior requerimento de autoria do deputado Leleco Pimentel deputado que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do regimento interno seja realizada audiência pública para debater os procedimentos para acesso e implementação do programa nacional de crédito fundiário promovido pelo governo federal essa importante política pública contribuirá para geração de trabalho renda e inclusão social com isso promovendo fortalecimento da agricultura familiar no estado de minas gerais em votação requerimento os deputados e os deputados que eu aprovo permaneço como se encontram aprovado indago indago se alguma matéria ser apresentada nessa fase não havendo cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos assessores dessa comissão convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos muito obrigado a lavratura